Por que você voltou? O que mais esqueceu de me tirar além da minha vida? Rafael ainda não acabou. Me deixa te explicar. Fala, tô ouvindo. Tenho curiosidade de saber até onde é capaz de chegar. Me deixa explicar a minha relação com o César. Mas toda a cidade já sabe quem você ama. É aquele morto de fome. Que safado você me saiu, hein? Uma traidora pior que a Isabela. Você vai engolir as suas palavras! É a última vez que agride o meu pai. Eu não vou permitir. Eu vou deixar vocês a sós pra chegarem a um acordo do divórcio, filho. Fica aqui. Fica, porque você vai escutar tudo o que eu vou falar pro Rafael. Meu filho já sabe tudo sobre você. Não é, filho? Não vai mais se deixar enganar. Não mais. Não, eu não sei o que o Otávio te falou. Mas aqui tá a primeira prova. De que eu não tô mentindo. Essa é a sequência de fotos da aula de defesa que eu tive. O César só tava me dando aula de defesa pessoal, só isso. Mesmo que seja verdade, não significa que não teve nada com ele. Por que você não acredita? Porque você é tão cheia de segredos, Fernanda, que nem mesmo sei com quem eu me casei. Me deixa te provar que o meu ódio pelo seu pai não é gratuito. E se depois você ainda achar que eu sou uma desalmada, então eu vou embora, Rafael. Eu juro que eu vou. Nada do que você diga vai justificar você, Fernanda. Você decepcionou todos nós. O que eu vou falar, Letícia, vai ser muito difícil, tanto pra você quanto pro Rafael. Mas não sou eu quem vai decepcionar vocês. É melhor ir embora. Eu tô pedindo por bem. Saia, saia. Vamos, vamos. Não tem necessidade de ficar aqui. Eu quero escutar o Otávio. Eu quero escutar ela. Todos estão me acusando de ter uma relação com o César. E se... Eu tenho. Um dia eu te disse que o César e eu estamos unidos na dor de ter perdido o que mais amávamos. E o Otávio sabe bem disso. E o que tem a ver o Otávio com tudo isso? O seu marido construiu um empacotador em cima do sofrimento de gente inocente. Pra alguns ele pagou preços ridículos pelas terras. E quem recusou? O que você fez, Otávio? Você matou todos eles! É uma mentirosa! Não pode ser. É uma mentirosa essa mulher. Eu me nego a escutar dela. Vamos, por favor, filho. Vamos embora, Letícia. Não tem que escutar ela. E o meu marido? Quem assassinou o meu marido foi você! O que você está falando? O meu marido se chamava Santiago Rameiro Esterreda. Se não se lembra dele... Nesses contratos de compra e venda, tem o nome do Santiago com a assinatura falsificada por você. E tem a mesma data de quando você matou ele na minha frente. Maldito, covarde, assassino! Mentira, você me enlouqueceu. Meu amor, essa mulher está louca. Filho, a única coisa que ela quer é separar a nossa família. Eu tenho aqui mais contratos. Quer ver eles? Todas as pessoas que você assassinou pra construir a sua maldita empacotadora. O seu marido morreu porque a caminhonete dele pegou fogo num acidente. A Joana me contou. Fernanda... Não! Não! Não foi assim que aconteceu. O seu pai matou ele. Na minha frente. Ele atirou nele, Rafael. Atirou nele. Atirou no meu marido. Você é um assassino! O meu marido foi forjado por você. Com todo o seu dinheiro, com todo o seu poder. E você fez o mesmo com todos os fazendeiros que morreram ou desapareceram exatamente no dia que supostamente venderam as terras deles. Ah, mas que imaginação você tem? Eu? É você e tudo por sede de vingança. Diz por que você quer se vingar de mim. Porque eu te rejeitei quando você se ofereceu para mim. Até onde você foi capaz de chegar? Ah, não sabe, meu amor. Não. E tudo porque ama aquele assassino que tentou me matar, não é mesmo? Mentira. Não. É mentira? Não! Ele está mentindo! Não é verdade! Antes morta do que ter qualquer coisa com você que é um lixo maldito! O meu pai não tem por que inventar uma história tão horrível assim. É melhor... E vamos acabar com isso logo de uma vez, por favor. E agora vai mostrar o quê, hein? Vamos ver. Como planejou ficar com a nossa fazenda? É isso que vai nos mostrar? Não. Não. Eu vou te mostrar uma coisa pior, Otávio. Isso. É pra você se esconder como o maldito rato que você é. Eu já tenho tudo pronto para acabar publicamente com o Davi no evento de amanhã. E posso saber como? Vai ter que ver por você mesma. Porque eu preciso que a sua surpresa não seja fechada. Porque nisso você é uma mestra, hein? Não tem ninguém melhor que você. Eu sei. É por isso que a coitada da Letícia tem suspeita da gente. Você já imaginou se aquela idiota soubesse desde quando somos amantes? Letícia, meu amor, eu posso te explicar. Ai, caramba. E agora? Quem me é um mentiroso? Letícia? Mas o que houve? Toma aqui o seu brinco para completar o par. Sua traidora infeliz. Esse brinco não é meu. Deve ser da Sandra ou da Fernanda, de qualquer uma, mas não é meu. Vai embora já daqui, sua víbora. Eu não quero te ver de novo se arrastando pela minha casa. Como você pôde trair a minha mãe assim? E não só com a melhor amiga dela, mas na sua própria casa. Rafael, calma aí. Filho, eu sou humano. Desculpa. Eu assumo que eu caí na armadilha, caí na tentação, mas... Mas isso não tem nada a ver com eu ser um assassino. Você é um assassino. E se enganam vocês com uma coisa dessas. Não duvide de todos que foram mortos por causa dessa maldita empacotadora. Você está louca? Louca! Filho, eu assumo. Para mim, a Júlia foi uma aventura, nada mais. Mas eu não vou carregar a culpa pelos mortos que essa mentirosa está jogando nas minhas costas. Você matou eles! E esses são os documentos que comprovam... Ah, de que documentos você está falando? Que documentos? Documentos podem ser falsificados por qualquer um. Como você? Como você falsificou? De onde você tirou eles, Fernanda? O Otávio sabe muito bem de onde saiu. Vamos, pai, responde. Não, 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 não. Não escuta ela. Não escuta ela. Não, ela só está tentando colocar você contra mim porque sabe perfeitamente que você é o amor da minha vida, filho. Não encosta nele. Não encosta nele. O seu filho é a única coisa que você tem. É a única coisa que é pura. E ele nem parece com você. Ele parece com a Letícia. A quem você deve tudo. Ele é meu filho, ele é meu filho, ele é meu filho e eu não preciso de ninguém para saber quem eu sou. Claro. É isso. É isso. Isso é o que dói em você, Otávio. Não ser ninguém. apesar de tanta opulência, de tanta riqueza. Porque você não é nada. E por isso você quer sempre mais e mais e mais. E você só consegue isso roubando e matando quem... Cala a boca. Calma. Cala a boca. Se não fosse a Letícia acreditando em todas as suas mentiras, continuaria sendo um pobre diabo com mania de grandeza. Eu vou... Não! Não se atreva! Não toque nela. Você vai engolir todas essas palavras. Vai engolir e vai lembrar pelo resto da sua vida. Por que? Vai me violentar outra vez? Não fale essa. Não, não. É o que você vai fazer? Me violentar outra vez? Fala. É isso. Ela está louca. Você está louca. Você é seu covarde. Você está louca. Você é um covarde, um violentador, um assassino! Eu juro que eu nunca fiz nada. O seu marido... Me assediava e eu não sabia o que fazer para ele me deixar em paz. Eu não te trairia, amiga. Você não me insulte mais achando que eu sou uma idiota. Eu vi o vídeo. Que vídeo? O que você diz que faz tempo que o meu marido e você estão me fazendo de idiota. Eu juro que não foi nada importante. Eu... Eu tive que ceder com o Otávio. Porque foi a condição que ele impôs para... Para me deixar morar aqui. Vocês acham que eu sou uma ingênua e uma idiota. Mas você não tem a menor ideia do que eu posso virar com raiva. Vai embora agora mesmo da minha fazenda! Letícia, por favor, não me mande embora. Se Isabela souber com o estresse, ela pode perder o bebê. Eu não quero que aconteça nada com ela. Mas agora entendo. Agora entendo porque ela é tão mentirosa e tão desleal. Aprendeu com você! Pensa no nosso neto, por favor. A Isabela pode te car, mas você não. Não pode me proibir de ver a minha filha. Se quiser visitá-la, vai ser sob minhas condições. De qualquer forma, Isabela ficará melhor sem você. E assim como eu provei que o seu pai é amante da Júlia, eu vou provar o que ele fez comigo. Aliás, hoje ele tentou me violentar de novo. Ai, ai, meu braço! O que foi? Não é verdade o que ela disse, filho? Ai, peraí. Tá sentindo o que? Você se ofereceu. É uma mentirosa. Ah, me ofereci? Eu me ofereci? Tô tendo um vado. E essa marca aí na sua cara, hein? Quem fez isso? Fui eu que fiz isso! Porque eu não sou mais a mesma de antes, Otávio. Aquela de quem você se aproveitou, que você violentou, agora eu sei me defender. Se o que a Fernanda disse é verdade, você, você é um ser desprezível desprezível em você. Miserável! Um miserável que violentou a Fernanda e largou ela quase morta! Eu vou botar elas pra fora. Ai, tá doendo, filho. Eu tô tendo um infarto. Elas, elas são amigas. Elas combinaram tudo. Elas querem acabar com a minha reputação. Você se sentiu muito homem, né? Muito poderoso pra se aproveitar de mim e tirar a vida de todos. Mas olha, o que você tem? O que é que tá acontecendo? Você é uma... Você tá se acobardando na frente do seu filho. É isso que você tem. Agora já sabe por que eu sempre andava com uma arma. E também sabe por que eu pedi pro César me ensinar a me defender. Peraí, peraí. O meu pai tá mal. Não acredita nele. Ele não tem nada. Ele não tem nada. O que tá sentindo? Fica calma. Fala, calma. Conta. Fala pro Rafael como a filha do César foi queimada. Como pôs fogo na casa dele. Fernanda, já chega. Já chega, Fernanda. O meu pai tá mal, por favor. Ele não tem nada. Não acredito nele. Eu tô tendo, filho. Não acredito nele. Eu tô tendo. Cala a boca. Eu tô tendo alguma coisa. Água. 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 Rafael não acredita nele. Porque ele mente o tempo todo. Água. Tudo bem? O que quer? Tudo bem? Ei? Quer água? Água. Quer água, papai? Pai. Vai ficar tudo bem. Espera. Pai. Oi. Pai. Pai, por favor, papai. Não, não, não. Não olhe pra mim. Acorda, por favor, pai. Acorda, por favor. Não, 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 não. Pessoal, o que houve aqui? Hein? O Theo me disse que chegou uma ambulância e que o Rafael levou o senhor Otávio. O que houve? Ai, Carmelo, é melhor se sentar, que você não vai acreditar em tudo o que aconteceu enquanto esteve fora. Não, eu não vou me sentar. Fala. Fala, Francisca. O que houve? Me fala. O que houve? Me fala. Carmelo! O patrão teve um infarto. Mas de todos os males, esse é o menos pior. Por que está dizendo isso? Ah, não. Ah, ele morreu. Que isso, homem? Antes dele, vai morrer todo mundo aqui na fazenda. Mas nós descobrimos que o seu Otávio tinha um caso com a dona Júlia. Minha nossa. E o pior é que ele matou o primeiro marido da Fernanda e também abusou dela. Filho. Filho. Oi, pai. Eu estou aqui. Fica calmo. Filho, eu sinto que... que eu não vou sair dessa. E eu quero te pedir perdão. E também pra sua mãe. Olha, pai, fica calmo. Agora, não pensa nisso, tá bem? Eu não posso morrer sentindo todo esse remorso. Diz pra Letícia, pra minha Letícia, que eu amo. Que a Júlia foi um erro, tá? Mas eu... Eu não podia largá-la porque eu estava na mão dela. Ela me ameaçou de contar tudo. Depois da gente falar disso. Agora, o mais importante... é a sua saúde. Tá legal? Nada é mais importante que acredite em mim, filho. O que eu vou falar da Fernanda é verdade. Eu não podia dizer na frente da sua mãe, mas... Ela descobriu sobre a Júlia e eu. E queria me chantagear pra que... Pra que eu deixasse o amante dela livre. O César. Mas como eu não a aceitei... Eu sinto dizer isso, mas... Ela se ofereceu, filho. Eu nunca tocaria nela. Olha, Rafael. Eu sou culpado, sim, de ter sido infiel à sua mãe. Mas eu juro pela sua vida que eu nunca fiz mal. Nunca fiz mal a ninguém. Eu comprei as terras daqueles fazendeiros. Eu não sou um assassino. Muito menos um violador. Por favor. Por favor, filho. Se eu não estiver vivo pra fazer isso. Por favor. Por favor. Por favor. Limpa. Limpa o meu nome. Fica calmo. Fica calmo. Fica calmo. Limpa o meu nome. Meu amor. Limpa o meu nome. Limpa o meu nome. Irmão, muito obrigado por vir. Por o que você precisar, meu irmão. Tá bom? E vai ver que tudo vai ficar bem com o seu pai. Eu ainda não entendi tudo o que você disse da Fernanda. Como ela tinha combinado com o César de roubar a fazenda e... Entendo menos ainda ela também acusar o seu pai de... Assassinato e de abusar dela. Como você acha que eu estou? Eu quero morrer só de imaginar que a Fernanda tenha dito a verdade. O meu pai é... Era... Era a minha fortaleza. O meu exemplo. É o homem que eu sempre quis ser. E a Fernanda é o meu tudo. Tá se dando conta? Tô com a alma partida em duas. E... Daria tudo pra que não fosse verdade o que ela disse. Se for mentira... Eu nunca... Nunca poderia perdoar ela. Mas se for verdade... Eu sou capaz... De tudo... Para me vingar por ela.